O Papai Noel aqui do Super Mundo enlouqueceu e toda semana tem uma promoção especial. Eu já começo anunciando pra você qual é? Carrinho de picolé, que faz toda a diferença na festa do seu filho ou da sua filha. Carrinho de picolé aqui no Super Mundo pra você poder alugar com 150 unidades de picolés e eles ainda levam o carrinho pra sua festa por apenas 100 reais. Você gostou, né? Tem promoção também dessa mesa temática aqui, dos seus amiguinhos, os backyard guns. Eu assisto e adoro, tá bom, gente? Tem todos os personagens. Tá com 50% de desconto essa semana, a mesa temática dos backyard guns. Ela era 400 reais, mas com 50% de desconto fica 200. Com tudo, com toalha, todos os personagens e mais, aqui no Super Mundo você vai encontrar kit escola pra poder facilitar a festinha do seu filho na escola. É sensacional, você vai gostar. Aqui você também vai encontrar aluguel de pula-pula, pipoqueiro, cenário pra fotos, brinquedos, brinquedos, olha, que é sensacional, castelo inflável, piscina de bolinhas e muito mais. Além de tudo isso que eu te falei, você pode dividir toda a sua festa em até três vezes. O seu orçamento você tem que trazer pra cá, pro Super Mundo, conversar com a equipe do Sérgio, que ele vai fazer um desconto muito especial pra você, adquirindo a sua festa à vista. Então vem pro Super Mundo, o pessoal veio de Brasília pra poder trazer um novo conceito em festas pra você. Tudo em 3D. Avenida Marechal, Rondon, 2 de abril, em Giparaná. Telefone 32019245.